Nós estamos no parque Viapim, na moral Nós não pegamos, nós vamos para o parceiro Joaquim Forró, é só para o chão do fim E pegamos, vamos cortar o parceiro A rocha, menina Fazendo a Muricy e a galera do jogo Vamos dançar, meu povo Essa é a pegada mais grande, é a rochada, meu filho É o Jota Sou Bora coxar, meu filho, a rocha em nós Vamos dançar, vamos dançar, vamos Vamos dançar, meu filho, a rocha em nós Vamos dançar, meu filho, a rocha em nós É o Jota Sou Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.